Só pode ser saudade da primeira vez que eu te vi Saudade daqueles nossos encontros E você sempre linda pra me ver Só pode ser saudade daquele nosso desamaço E quando eu me prendi em teu laço No teu abraço e nos teus beijos Só pode ser saudade da primeira vez que eu te vi Saudade daqueles nossos encontros E você sempre linda pra me ver Só pode ser saudade daquele nosso desamaço E quando eu me prendi em teu laço No teu abraço e nos teus beijos Só pode ser saudade A gente nem que poderia ter dado certo Mas não deu Mas não deu Hoje você tá na sua e eu tô na minha Mas na janela do meu peito tem algo insistindo em bater Por quê? Por que será o que pode ser?